olá a todos mais uma dica para deixar vocês ainda mais linda vamos lá gente vamos dar o início a nossa preparação para o nosso peeling caseiro usem o sabonete de sua preferência o meu é esse protex antibacteriano e limpa bem e eu gosto bastante preferência o líquido e neste momento gente nada de agressividade suavemente na pele eu adiantei o vídeo por isso rápido assim mas suavemente sem agressões tá então retire bem na segunda vez com o mesmo movimento lavando bem mas sem agressões terceira lavagem e última este processo gente tem como função umedecer bem a pele para que os poros sejam bem abertos para podermos dar início a renovação da pele então enxugue bastante enxugue bem sem agressões deixa a pele bem sequinha então agora tudo pronto vamos começar e este processo vai retirar todas as bactérias todos os cravos que você não enxerga no seu rosto aqueles mais escondidos aquele que você nem imagina que tem vai sair gente vai sair muita coisa não é um tipo de agressão não é com agressividade o vídeo está adiantado mas esse processo é bem calmo né com prática depois de um tempo você vai saber fazer super fácil e rápido sim porém esse movimento sim só cima da pele e é normal ficar vermelho isso significa que realmente abrir os poros e que estou fazendo uma renovação sim da pele então mas não dói não arde nada fica assim vermelho mostrando que está tendo resultado por isso chamei de meu peeling caseiro o resultado é único gente vocês não tem noção de como a pele vai ficar super lisa, macia, definida, clara só coisas boas fazendo todo esse processo recomendo uma vez na semana no caso eu tiro um dia assim na sexta e faço esse processo renovando a minha pele coloco um pouco de açúcar para fazermos a esfoliação final e sabonete por cima vamos lá então com movimentos circulares todo o rosto sem exceções o que havia dito gente no vídeo anterior foi a sequência ele e esse e deixarei esse na descrição do outro e outro na descrição desse para vocês que não viram olhar 43 também deixarei aqui na descrição desse vídeo também deixarei aqui na descrição desse vídeo tá maravilhoso terminando esse processo chamei bem bastante a pele vai ficar bem macia já nessa parte gente sague bem deixando bem sequinha que vamos finalizar agora então pra acalmar a pele nada mais nada menos do que a água termal gente eu uso essa da Vichy mas pode ser a que você goste e a que você usa dela depois vou fazer a resenha dela pra vocês entenderem o porquê eu gosto tanto então espere a secagem não enxugue gente espere que ela segue naturalmente rapidinho e logo depois finalizaremos com a vitamina C também a de sua preferência eu uso essa da Paiote e depois farei a resenha dela também pra vocês todo o processo como eu faço, como eu utilizo ela e porque eu uso ela então isso é vida gente vida para a pele, vida para o rosto viva a vida da idade então fazendo movimentos circulares também movimentos macios gente, lembrando mais uma vez se o vídeo está adiantado por isso a impressão que estou sendo agressiva mas não movimento macio uma gotinha em cada parte do rosto distribui bem e isso vai fechar os poros que abrimos entrando com a vitamina C onde vai dar uma clareada na pele humanizada e tudo de bom gente estamos falando de vitamina C então é vida então gente o resultado é ultra divino a pele faz milagre assim que o processo termina já vai clareando já vai a maciez da pele é renovada olha só isso então gente essa foi a dica de ouro para vocês eu sei que vocês amaram então gente não fique com vergonha não dá um like aí curte, comente se inscreve compartilha beijo pessoal